a segunda pegada aqui ó carro 504 linha configurada parangava para subir a montagem vem comigo vem se divertir enfim depois de três horas procurando um canto para encostar aqui na parangava encostamos vamos configurar outra linha agora não tem vaga aí o povo fica dando a volta tem como tirar lanche sem vaga aqui terminal do papicô vamos configurar mais uma linha conjunto ceará papicô conjunto ceará conjunto ceará meia-noite 10 vamos levar a criança agora para casa valeu pessoal um abraço boa noite a todos noite 40 a criança está em casa e aí e aí e aí